Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Aprender alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar uma coisa difícil de falar. Uma pessoa corrupta. Você acha que essa pessoa tem empatia? No caso, um político que desvia recursos. Ele tem empatia sobre... Ele teve empatia, teve compreensão de que aquela verba podia ir para um hospital. Ele teve compreensão de quantas pessoas... Não tem. Então qual é a melhor forma? Não de punição, porque a ideia não é essa do nível. Mas de fazer ele ter um nível de compreensão. É colocar ele no lugar daquela situação. Não para ele sofrer por sofrer. Mas para ele entender de forma direta o que acontece. Então o sofrimento tem tanto uma ideia de prova. Quer dizer, você precisa aprender. Só aprender as situações até entender. Como de passar por aquilo para entender aquilo que não se faz isso. Então não tem ligação direta comparativa. Não importa que você entenda que está sofrendo por causa de uma ação específica. O importante é que você entenda que aquela situação não é legal. Mas assim, pessoas que sofrem sem motivo aparente. Pessoas que só sentem muito sofrimento, muita tristeza. Isso pode ser de alguma forma o espírito, a alma dela... A mistura dela. Que nós também temos consciência, né? Nós também somos complexos, digamos assim. Nós também sofremos pela nossa própria capacidade de pensar e processar. Quer dizer, nossas explosões são os pensamentos como a gente irradia. Mas também é potencializado porque tudo que você vibra, de alguma forma você também conecta. E independente disso, quando você está inserido numa coisa, você acaba sentindo aquilo. Se você entrar na água, você se molha. Então aí se molha com as características daquela água. Água salgada, água de rio ou uma lama. Então quando você está inserido naquele ambiente, você sim está sentindo as coisas daquele lugar, muitas vezes. E nós todos somos empatas. Nós todos somos sensitivos em níveis tão profundos que eu não sei se você já percebeu. Dá até para mostrar. Eu não sei se o Caio também. Você já percebeu que a madrugada é o melhor lugar. É a melhor hora para estudar. É a melhor hora que a sua mente fica mais calma. Mesmo que a gente vai dormir cedo. Que a sua mente parece ficar mais calma. Que parece que até para jogar é melhor. Para qualquer coisa. Parece que é a hora que você se centra. Até os melhores escritores, compositores escrevem suas coisas de madrugada. Porque é a única hora que eles conseguem se concentrar. É porque a maioria foi dormir, parou de processar a energia consciencial. Quer dizer, queimar pensamentos nessa dimensão. Foi para outra. Que saiu do corpo. Todo mundo sai do corpo todo dia. Inconsciente. A gente trabalha para que o processo seja consciente. Foi processar lá. Então o que acontece? Após as três da manhã, também equipes, isso acontece, são coisas que nós sabemos. Passam no fuso daquela lugar a vir para cá para fazer limpezas em massa. Porque eles pegam tanto os espíritos nas regiões mais próximas como as pessoas fora do corpo. Então o ambiente começa a ficar muito limpo. Então a sensação de centralização começa a acontecer. Isso somente porque saíram algumas pessoas que não foram todas. A maioria foi dormir. E não é suficiente para ali para se divertir. Por isso que eu fui para essa dimensão alta e senti essa paz. Então está muito correlacionado ao ambiente em que nós estamos. Tanto no micro como no macro. Portanto, no macro é uma cidade no micro e dentro da sua casa. E nessas saídas, já teve alguma resposta sobre o que é a vida? Alguém te falou alguma coisa? Você aprende isso naturalmente. Falam. O tempo todo dão conselhos e tal. Mas você aprende isso conversando com o espírito. Um cara, por exemplo, em situações que eu não consegui ajudar. Certa vez eu fui levado a um rapaz. Não fui só eu, foram alguns amigos espirituais daqui, inclusive. O Wagner estava comigo nessa experiência. Ele pode contar ela para você depois. Ele lembra também dessa experiência. Nós fomos levados juntos a um lugar onde tinha um rapaz que estava sediando a uma mulher que já tinha colocado ela na cadeira de rodas. Olha o poder dos espíritos. O poder da capacidade que nós temos de conexão uns com os outros. Mesmo quando você não está mais aqui. É o processo que a gente chama de encosto, obsessões, perseguições ou o que você quiser pensar. Falta denominações, né? Eu tentei ajudar, eu não consegui ajudar ele. Mas você começa a conversar com o cara. O cara falou, ela me fez muito mal. Então você começa a perceber que tudo que você faz não fica aqui. Que tem uma resposta. Quando você está depositando dinheiro na conta para viver no futuro, a sua conta verdadeira são seus comportamentos, as coisas que você leva daqui e como você se relaciona com as pessoas. E se tem uma coisa que a vida nos ensina é que nada fica barato e tudo tem uma resposta. A lei de causa e efeito. Positiva ou negativa. E você aprende isso claramente quando você começa a fazer coisas boas. E você começa a receber as repercussões disso. São incríveis também. E quando você começa, tanto você vendo em si mesmo ou a sair do corpo e vendo as questões espirituais de pessoas como minha mãe, que tinha feito mal àquele espírito, que a perseguia. Você começa a perceber que a vida, pelo menos no micro da compreensão dela, no momento, são consequências do nosso comportamento. É disso que a gente tem que concentrar no momento. Causa e efeito. O que você faz volta para você. Mas eles te explicaram sobre essa vida que a gente conhece. Os mentores normalmente concentram basicamente aqui. Mas dá para entender que nós não somos do planeta Terra, por exemplo. que isso aqui é uma passagem também. Você está aqui nascendo. Outros avisos para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat. Para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. O cheiro. Olha só.